A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 8 versículos 11 a 13 Naquele tempo os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus e para pô-lo à prova pediam-lhe um sinal do céu Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse, porque esta gente pede um sinal em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para a outra margem Caríssimo irmão, caríssima irmã Você já exigiu algum milagre da parte de Jesus? Em geral quem exige não encontra Mas quem se abre para a ação misericordiosa de Jesus encontra não poucos milagres Talvez os sinais não sejam como o que proclamados em voz alta Mas são sabidos no interior do coração Quando você abre este coração diante do Senhor Derrama quem sabe suas lágrimas, suas súplicas Aspirações, sonhos, problemas Com confiança diante de Deus Os sinais existem e se multiplicam Basta abrir os olhos É palavra de vida eterna O que foi sozinha? Legenda Adriana Zanotto